Ai caraca, o que que aconteceu? O que que é isso? O que? É o Homem-Aranha? Norman, eu não posso deixar vocês fazerem isso. A prefeitura nem autorizou. Não sou eu que der cedo. Por que você não desiste? O que será? Eu não quero ver o Brooklyn ser desfile por uma máquina. Meu Deus, eu tenho que gravar isso tudo e eu vou ficar famoso no YouTube, mano. Que da hora. Ai caraca, eu não posso ficar aqui parado sem fazer nada. O Homem-Aranha precisa de mim. Ai, eu vou ajudar o Homem-Aranha. Ai caraca. Ai, vamos lá. Eu vou ajudar o Homem-Aranha. Ei, Homem-Aranha. Homem-Aranha, aqui. Eu vou te ajudar, cara. Não se preocupe. Ah, droga. Ai, eu tô ferrado. Ah, o que que aconteceu? Ah, Homem-Aranha. Oi, garoto. Seu sapato está desamarrado. Aham, eu sei. Peraí. Somos iguais. Você é igual a mim. Mas eu não quero ser. Você tem que escolha. Eu só vou te colar comigo e eu te ajudo. Ok, ok. Eu já entendi. Agora eu tenho que desistir. Caraca, mano. Isso é incrível. Ok, agora é só você colocar o pendrive Ausch aqui. Ai, caracatuno. Você é um pétimo. Tá pegando neve, garotos. Gostou do meu brinquedinho, Homem-Aranha? Claro, custa uma fortuna. Mas eu economizo. Escutem, gente. Ele é o Homem-Aranha. Tomam cuidado. Caraca, mano. Eu preciso filmar essa batalha. Meu Deus. Caraca, mano. O que que é isso? Agora você vai morrer. Norman, tira ele daí. Você vai estragar a máquina. Ai, que dor. Cidadora, que nídeo. Homem-Aranha. Ah, Caraca, que fumaça. Homem-Aranha. Homem-Aranha, cadê você? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Você consegue se levantar? Claro, eu não consigo me levantar. Eu posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Escuta. Tome esse pendrive Ausch. E abra naquela escotinha. Tá, eu prometo te ajudar, Homem-Aranha. Eu vou lá. Ora, ora, ora. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Araclídeo está onde eu queria. Araclídeo está onde eu queria. Araclídeo, pode matá-lo. Você não quer saber o que eu li. Desembucha, Araclídeo. Antes que eu te mate logo. Eu sei o que você quer, Araclídeo. Mas você não vai conseguir sua família de volta. Não vale uma coisa que você não sabe. Ai, caraca, ele matou o Homem-Aranha. Ai, droga, eu acho que eu disse alto demais. Mate aquele garoto gatulo. Ai, meu Deus, eu preciso sair daqui logo. Ai, vai, vai, escala. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, aquele cara está atrás de mim. Corre, corre, corre. Ai, caraca. Ai. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aqui. Ai, tomara que aquele trem tenha desprestado ele. Aquele gato já foi. Agora eu posso fugir daqui. Ai, caraca. Ai, ai, deixa eu pular daqui. Ai, meu Deus, como eu estou fazendo essas coisas. Ai, meu Deus, aquele gato está atrás de mim ainda. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Ai, 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 meu Deus, como eu estou fazendo essas coisas. Ai, cadê? Ai, meu Deus, aquele gato, aquele gato. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê eu? Por quê eu? Ai, meu Deus. Ai, esse daqui é o pior dia da minha vida. Ai, meu Deus, como eu estou fazendo essas coisas. Ai, eu preciso ir para casa. Cadê? Cadê aquele gato? Desprestatei. Não, 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 não. Está ali, está ali. Ai, 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 ai. Não, não. Vou botar um jibre nele. Tá ali, meu Deus. Ai, ei, ai. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma